Deu com a passanha Fritos de desejos escondidos Fala de amor, me declara nos teus ouvidos E em teus sonhos quero estar presente Tudo por teu amor Já perdi a lua pra iluminar Aprendi até uma nova canção pra cantar pra ela Desafinado, mas eu vou tentar Com o meu violão na sua janela Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Anda, sul do norte Teu com a passanha, meu desejo Menina, me deixa doido Teu chamigo alucina Vou mergulhando nos teus olhos Menina, me percorro a tensão Vou descobrir os teus desejos escondidos Fala de amor, me declara nos teus ouvidos E em teus sonhos quero estar presente Tudo por teu amor Já perdi a lua pra iluminar Aprendi até uma nova canção pra cantar pra ela Desafinado, mas eu vou tentar Com o meu violão na sua janela Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Ao que o amor não faz Que a gente é capaz Faz sem mesmo perceber Que tudo pode ser por amor Que tudo pode ser por amor Obrigado.